Olá pessoal, eu sou o Henrique, sou da Estrela Dourada Terapias, sejam todos bem-vindos. Estou fazendo aqui um vídeo rápido, que é um vídeo resposta a um questionamento que um amigo meu fez nos comentários dos vídeos que a gente está postando no YouTube. O vídeo tem o título de Todo Médium Pode Incorporar, eu vou deixar na tag aqui em cima para você poder conferir o vídeo. Então, respondendo a pergunta de uma forma simples, no vídeo eu expliquei que não é Todo Médium que pode incorporar. O questionamento que está nos comentários do vídeo é se, mesmo as pessoas que não podem incorporar, se elas têm os seus guias espirituais, os seus protetores. Então a gente tem que desconstruir algumas informações para poder explicar isso. Então, a princípio, todas as pessoas têm guias e mentores espirituais, todas elas. Alguns chamam de anjo da guarda, tem vários nomes aí, mas a maioria a gente entende que são mentores, são protetores ou guias espirituais que nos acompanham, que têm diversos nomes, como caboclo, preto, velho, e outros nomes que não têm a ver com a relação que a gente cria com a Umbanda. Então, todos têm. Aí aquele que tem a capacidade de incorporar, ou a mediunidade de incorporação, esses guias incorporam. Então, aquelas pessoas que não têm esse dom de incorporação, esses guias não incorporam, mas eles são os protetores dela. E nem sempre eles precisam falar para o mundo que eles estão ali. A parte espiritual trabalha muito no anonimato. Então, é lógico, a pessoa que está incorporando, o guia está lá incorporando, ele acaba se apresentando, ele fala o nome, ele aparece no jogo de busos, ele aparece em diversas situações. Já numa pessoa que não incorpora o guia, não precisa lá colocar a cara dele a tapa e falar para o mundo, olha, eu sou o caboclo, rei das sete encruzilhadas. Então, se ele não tem uma necessidade de aparecer, ele pode trabalhar nos bastidores com a pessoa, sem dar nome nenhum, mas sim, todas as pessoas têm aí os seus guias de trabalho, vamos usar esse nome. Tá bom? Respondendo a sua pergunta aí, gratidão, meu irmão, por ter participado. Eu desejo a todos muita paz, luz e boa sorte. E, é lógico, vai deixando aquele joinha, compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Axé! Axé!